E aí, seja bem-vindo ao H+. Hoje a gente vai falar de um assunto que geralmente a gente não aborda aqui no canal, mas eu acho que é de extrema importância para o resultado do projeto e para o resultado da tua obra, tá? E isso começa lá atrás. Vem com a gente! Hoje a gente vai falar sobre faculdade de arquitetura. Ah, eu que, quais são as matérias? Não! Hoje a gente vai falar sobre o que você, estudante de arquitetura, deve ou deveria ter feito no seu período de graduação. A faculdade de arquitetura é conhecida por estudos e até pelos estudantes mesmo como uma faculdade que demanda muito tempo de estudo, trabalho, em cima de projeto e quebrando a cabeça e demanda mesmo. E assim, ah, então é para fazer faculdade de arquitetura, tu tem que largar o mundo e focar em arquitetura? Não! Vamos inverter o conceito de que o tempo é teu inimigo na arquitetura? Vamos usar o tempo como teu amigo na arquitetura? Isso foi uma coisa que eu fiz durante toda a faculdade e eu acho que sim, vale muito a pena, faço até hoje, que é em relação a antecipar as coisas. Antecipar as coisas vai requerer que talvez, vai acontecer em algum momento, que você fez coisas que não precisava. Ai, fiz coisas que não precisava... Ou, cabeça, você fez alguma coisa que você demandou tempo, que você botou sua cachola para rodar, que chegou num professor e ele falou, não, não é assim, é assim, você ganhou conhecimento, você não perdeu o tempo. Pensa assim. Então assim, uma coisa que eu sempre fiz, que eu acho que vale muito a pena, antecipe sempre as coisas. Faça todo dia um pouquinho, um pouquinho que seja, sabe? Ali meia horinha. Ah, hoje tenho que fazer projeto. Puts, vou resolver a parte de paisagismo de projeto. Ah, tô, sei lá, viajando no Instagram. Vou entrar ali, vou procurar uma referência de tipos de planta, tipos de paginação. O tempo todo você vai criando referências e conteúdo na sua cabeça que vai te ajudar na hora de projetar. Então o que eu acho que vale muito a pena? Todo dia faça um pouquinho de cada coisa. Ah, essa semana vou ter tal entrega... Por exemplo, se eu tenho uma entrega na sexta, eu tô fazendo coisa desde domingo. Pouquinho que seja. Entendeu? Antes mesmo da entrega, pelo menos na minha faculdade, a gente teve bastante assessoramento, tá? A questão dos assessoramentos, o que acontecia? Você ia lá, fazia um pouco, chamava o professor, ele dava um palpite, coisas do tipo. Porque eu via muita gente... A gente fazia listas de assessoramento, né? Muita gente assessorava o quanto podia. Isso eu não sou nenhum gênio da arquitetura, de estudante, eu sou longe de ser um padrão a ser seguido. Mas era uma coisa que a gente fazia e dava certo. A questão de sempre assessorar. Então você fez coisas antes do tempo, você não deixou pra cima da hora, você usou o tempo como seu amigo e chegou em vários momentos que você tinha o que assessorar. Se você fez antes, você tem algo a mostrar, então você tem o que assessorar. E é nesse assessoramento que tem que aproveitar e sugar o máximo do teu professor. É meio tenso falar assim, mas é isso mesmo. Aproveita o cara que tá ali naquela hora, vai te dar a dica. E se fosse assim? E se fosse assado? Não faz só pra fazer, não faz só pra entregar. A faculdade passa assim, ó. A gente precisa desse conhecimento, entendeu? Tenha conhecimento não só das questões técnicas, mas pergunte pro teu professor, putz, como é que eu lidaria com isso na vida real? Como é que eu faria isso? Onde que eu teria que ir? Onde que eu vou? Sabe? Instiga o teu professor, instiga a pessoa que tá te orientando. Ah, é professor, ah, é uma pessoa que tá, sei lá, da engenharia civil, ou eu tô conversando com um amigo, quis assessorar com ele, por que não? Não precisa assessorar só com quem vai te dar a nota. Pô, assessora com todo mundo, vai conversar, vai trocar ideia sobre aquele problema. Na faculdade, todo semestre a gente tem que resolver um problema. Vai atrás de outras soluções pra resolver esse problema. Outra situação que eu acho que faz muita diferença na vida de um estudante de arquitetura são atividades extracurriculares, que volta um pouco no que eu falei da questão de procurar itens a mais pro teu projeto. A questão de extracurricular é fazer um estágio, sim, não é ficar tarde na faculdade sem fazer nada. É ir atrás de um profissional pra... Gente, o meu primeiro estágio, se um dia vocês quiserem, comenta aqui embaixo que eu falo como que eu consegui o meu primeiro estágio. Sério, é uma história engraçada. Então, assim, se vocês forem atrás de conhecimento extracurricular... Tô falando de estágio, tô falando de bolsa de estudo em outro departamento. Arquitetura a gente sabe, todo mundo sabe do ramo, pelo menos, que é um compilado de matérias, é um compilado de assuntos que a gente tem que saber. A gente tem que abordar. É psicologia, é arte, é música, é tudo. Então, vá atrás de outros itens, vá atrás de outros conteúdos. Abra a sua mente. E isso você pode fazer no tempo fora da faculdade. Você não precisa fazer isso... Não, eu faço faculdade das 7h30 ao meio dia e meio e só isso que eu faço é arquitetura. Não, arquitetura, tu acaba vivendo ela. Tu acaba indo atrás de outros conhecimentos, outros assuntos, porque tu vive isso. Então, como eu disse, a arquitetura tem que ser também o teu hobby. Eu acho que tem que ser algo muito forte, mas é uma coisa que eu fiz, funcionou, funciona até hoje. Pô, eu tô ali viajando no celular, tô procurando uma coisa de arquitetura, entendeu? E remetendo aquilo que eu falei de assessorar com outras pessoas, de pedir outras opiniões... Gente, eu perguntei pra minha mãe, mãe, isso aqui é fácil de limpar se eu fizer assim? Porque é isso que o teu cliente vai perguntar, é isso que você, cliente, quer saber. É fácil de limpar? É fácil de instalar? Dá pra instalar? Não adianta tu fazer um prédio com uma fachada enorme, com vidros de 15x15, sendo que a placa, sei lá, é 2,5x2. Tenha esse conhecimento. Ligue pros fornecedores. Pô, como é que funciona pra eu te mandar um projeto aí? Como é que é? Vá atrás, seja curioso, seja à frente daquilo que te pedem. Eu acho que esse é o segredo. Vai à frente daquilo que te pedem. Não só por questão de nota. Ai, eu vou ganhar mais nota por causa disso. Não, é por teu conhecimento. Dane-se a nota, entendeu? Vai atrás daquilo que tu realmente... Daquilo que realmente vai agregar conhecimento pra ti. Indo atrás dessa linha de pensamento de assessorar com várias pessoas, de conversar com várias pessoas, troca ideia com o teu colega. O cara que tá ali do lado, do teu lado, tá fazendo o projeto dele ali, conversa com ele. Pô, o que tu acha disso aqui? O que tu acha dessa solução aqui? Tu tem alguma referência pra me passar? Vocês não são inimigos. Vocês são caras que vão estar lá fora, que vão estar juntos, que um dia vão um ligar pro outro e falar assim, Ei, vamos conversar, tomar um café, fazer uma assessoria aí, eu e você, tu me ajuda aqui, eu te ajudo ali. E é isso que eu acho que a arquitetura tem que ser. E entrando nesse quesito aí da questão de se ajudar, se ajudem durante a faculdade. Se vocês vão fazer um trabalho, que é o mesmo trabalho pra todo mundo, pô, cada um faz uma parte, compartilhem conhecimento, sentem, façam mesa redonda. Isso foi uma coisa que eu senti muito fácil na minha faculdade. Que depois de um tempo que a galera começou a se tocar e começou a se ajudar. Mas não tenham os teus colegas de sala de aula como rivais. Vocês não são rivais. Isso vocês vão ver fora do mercado. Isso deveria estar claro ali, adentro da faculdade mesmo. Então, se ajudem. Isso vai ajudar você, vai ajudar o cara que, em vez de você ter que fazer tudo, o cara fazer tudo, vocês ficarem mega cansados, pô, se ajudem. Troquem informações. Isso vai facilitar. O cara foi lá, pesquisou como que é a hélice contínua, tu pesquisou como que é a fundação, não sei o quê, e vocês sentaram, conversaram, o cara resumiu pra... O cara resumiu pra ti, tu resumiu pro cara, vocês botaram uma opinião em cima. Isso é muito mais saudável, isso é muito mais tranquilo de aprender. É muito mais gostoso de se aprender. E vão trocar uma ideia, vão tomar cerveja, vão falar sobre fundação, por que não? Hoje é a mais, fica por aqui. Se você concorda, se na sua faculdade faz alguma coisa do tipo, ou se você já tá formado e sentiu falta disso, comenta pra gente aqui embaixo, deixa aqui embaixo a sua experiência, se você fez isso na sua faculdade, que eu acho que compartilhando a gente cresce, eu acho que muitos escritórios abordam esse tema, eu acho que junto a gente tem que ir longe, sim. E deixa então aqui embaixo o teu comentário, deixa o teu joinha, né? Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau! Eu estou bonita, eu não estou bonita. Não, não estou. Abaixão.